Música Na última sexta-feira, um evento marcou o encerramento de um ciclo de formação cívica e política para jovens da Grande Florianópolis. Cerca de 80 estudantes dos municípios de Biguassu, Florianópolis, governador Celso Ramos e Paulo Lopes, se reuniram no seminário de iniciação ao programa Vereador Mirim. Desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e com a coordenação da Escola do Legislativo em parceria com as câmaras municipais, este evento teve como objetivo principal promover o protagonismo juvenil. Os estudantes tiveram a oportunidade única de ampliar seus conhecimentos sobre política e o papel do poder legislativo na sociedade democrática. Durante o evento, eles puderam vivenciar experiências práticas e aprender sobre todas as etapas do processo parlamentar. Este encontro marcou o encerramento da primeira fase de seminários de formação para os mais de 600 vereadores mirins eleitos neste ano em escolas públicas e privadas de 45 municípios catarinenses. Então, esse aqui é o décimo seminário regional, então podemos dizer que todas as regiões estão iniciadas com o seminário de iniciação do vereador Mirim. A grande maioria é início de legislatura, então aqui nesse seminário a gente dá conteúdos, temas que eles vão usar durante o exercício da legislatura Mirim que todos eles vão exercer. E hoje é o encerramento com a décima região, nesse seminário nós temos 10, e fechando a passagem desse evento por todo o estado de Santa Catarina. Eles representam aqui uma legislatura, são vereadores mirins, então é importante que eles saibam minimamente qual é o papel de um vereador, qual é a representação que o vereador precisa ter, a forma de legislar, então basicamente eles vão conhecer os principais documentos que um legislador precisa ter conhecimento, que é a constituição federal, constituição estadual, a lei orgânica dos municípios, entender o papel do vereador no sentido de como eu vou representar essa comunidade.